Música Aqui tá com 4 anos que a gente tá aqui A gente arrendou aqui pra mexer com isso Porque lá na cidade já não dava mais, né? Rapaz, isso aí é uma tradição muito antiga, né? E às vezes a pessoa acha que, o povo que mora na cidade Acha que a tropa acabou, que não existe mais E não tá, não acabou Tá inativo aí, ó Tamo aqui a 10 minutos do centro de São José dos Campos E tem tropa aí, de tudo jeito, acontece coisa aqui Que o pessoal de dentro do centro da cidade nem imagina Que existe isso aqui Isso é coisa centenária que existe isso aí Tudo que é cidade, tudo que é evolução Veio da tropa aí A tropa que fez caminhar tudo Esse serviço que a gente faz A gente é chamado de muladeiro É diferente do tropeiro O tropeiro é quem trabalha com tropa Né? Um encosta a lenha, o outro Tem várias atividades que pode ser feita com tropa aí Essa aí vem do meu avô, meu pai, toda vida mexeu Toda vida teve animal Criado nesse meio O nosso caso, o jeito que a gente mexe aqui, negocia É chamado de muladeiro A gente não cria A gente só compra, vende, troca Trai de um lado pro outro E vende pro pessoal Vende mulas pras pessoas andarem, pra trabalhar Isso aí que é o trabalho da gente A gente trabalha com curdo também, né? A gente trança, faz traia A traia é usado A maioria das traias que a gente tem aqui A gente mesmo que faz Cabeçada, peitoral Essas coisas toda a gente mesmo que faz aqui Faz pra vender também Então a gente não comercializa só a tropa Tudo que envolve, que tá junto A gente tá negociando Eu trabalhei já, quando moleque Eu trabalhei em comércio na cidade Mas sempre, nunca deixamos de ter os animais Mas agora juntou o útil, o agradável, né? A gente ficar aqui, só mexendo com isso É muito melhor Tá no sangue, faz parte da vida da gente Então, às vezes a gente saiu Que nem quando o moleque sair pra trabalhar Por causa da precisão, mas Não tem assim, descobrir Já faz parte da vida A gente tá tão na cabeça da gente Que é normal, né? É normal pra gente A gente sabe da história Que, como que nem por exemplo Existia em Sorocaba No miolo do estado de São Paulo Existia em Sorocaba Uma grande feira de tropa Tanto é, teve uma reportagem Que o pessoal ia, o Globo Rural Cobriu uma reportagem Que foi, o pessoal buscava no Rio Grande do Sul E vinha Os tropeiros vinham com mil mula Duas mil mula Trazia pra negociar em São Paulo Que era uma feira muito forte Então lá o pessoal comprava Queria uma mula pra andar Tinha uma mula pra andar Queria precisar de uma mula pra trabalhar Tinha Então, isso foi se espalhando E a gente faz isso até hoje por aqui Vai pra, aqui no Vale Na Serra da Mantiqueira A gente anda bastante aí Parecida Joanópolis A distância é longe A gente leva embarcado em caminhão, né? Mas ainda Sempre a gente anda por terra também Anda montado Leva um pouco sorto Tocado Os pessoal de Romari Eles foram aparecidos E agora eles estão retornando E aí eles pararam aqui Pra fazer um descanso Uma pousada, né? E tamo aí Tamo mexendo Umas trocas de animal aí Tamo negociando Eu tive um problema de saúde aí Então todo ano eu venho Pra pagar a minha promessa Na Aparecida Norte Daí eu ponho Meus amigos Que é a molecada E eles acompanham eu E vem repassando Pra mim animal Essas coisas E vem preganhando E tocando barco Saí lá de Joanópolis Passamos em São Francisco Monteiro Caçapava E fomos até na Aparecida Preganhando Animal Meus companheiros Da Romaria E aí chegou lá No Alípio Na Aparecida Como nós São muito amigos do Daniel O Daniel convidou nós Pra vir Pra descansar aqui Fez um puto Um almoço Pra nós Tá tratando nós bem E agora amanhã Nós vamos descansar aqui Vamos sair amanhã daqui Fazendo os comércios Então saímos lá Desde a quinta-feira Aí vamos preganhando Tropinha E volta com tropa Preganhando É uns 14 dias mais ou menos Então nós vamos Parando né Tudo está de terra Sobrevivo das mulas Dos cavalos Das berganhas Faz 35 anos mais ou menos Começo com isso Meu pai era comprador de boi Levava boi Matar Essas coisas assim Boiado pro caminho Assim E aí conhecemos com aquilo Mexendo com gado Tirando leite E mexendo com tropa Você Ia com gado Comprava dois Três de mar Trazia de morta Montado E assim Estamos sobrevivendo Até hoje Defendendo o pão De cada dia E aí é golpe de vista Vem ter um animal Vem uma pessoa Enxerga uma coisa naquele E tem outro Que não enxerga Né Então assim né Você põe na berganha Vem um que precisa Voltar pra outro Vorta E o que não precisa Um animal é diferente Do outro Então é uma visão Que tem Chama visão Berganha é tudo Berganha é canivete Argola Cinta Fivela Faca Compramos umas galinhas Pro caminho Fomos berganhando também Vai indo assim Defendendo o pão Comida né Vai Com o caminho Faz um virado Feijão Uma carne Uma qualquer outra coisa Assim Vai comendo E vai sobrevivendo Paro no caminho Põe umas pedras Põe qualquer coisa Põe uma panelinha ali E já sapeca E vai embora Eu já tô completando 16 anos Já de 16 vezes Eu já vim Pra aparecer Da cavalo Eu sou grego ortodoxo Gosto muito de cavalo Gosto da aventura Eu já nasci Gostando de cavalo Eu já brincava Correndo em cima De vassoura Pra levantar poeira O pai do meu pai Ele negociava burro lá E ele era tropeiro Então na cidade Ele era de calamata Então usavam burros lá Só pra trabalho mesmo Eu acho que carrega No sangue Eu acho que esse negócio De barganha De animal Eu acho que nasce mesmo Com a pessoa Eu barganho Faço meus negócios Mas é mais pro hobby Eu vivo com outras coisas Vendi na estrada Dois cavalos Alguns Faquinhas Canivés Eu trago animais Assim A gente vai vendendo Vai vendendo o que tem Depois Compra outros E assim por diante É até uma disputa De É assim De Sei lá Habilidade mesmo Disputa de habilidade Um com o outro E claro Que aquilo que merece A volta Tem que voltar A minha função Aqui É manter A limpeza Das baia A saúde Dos animais Se aconteceu Um imprevisto Uma cólica Ou qualquer outra coisa Eu tenho Que entrar Já com os primeiros Socorros Até que o veterinário Venha E tratar O dia a dia Escovação Pelagem Essas coisas Tudo fica por minha conta Eu aprendi Com o meu pai Já com 11 anos de idade Pra que então Eu era o tratador Dos cavalos de carroça Do meu pai Aqui com o Daniel Estou há um ano Eu vim no Revelando Do ano passado Vim só de visita Acabei ficando Se não parasse pra entender Que o que ele mais precisa Não é até então Encher o bolso de dinheiro Mas a cabeça De conhecimento Eu acho que principalmente O Brasil era diferente O que eu mais gosto De fazer na vida Cuidar de cavalo Cuidar de burro Treinar Tudo alpaco Seu comercinho Ganha Duzentos Quinhentos reais Vai embora pra frente Eu já vou pendurar Fazer coleção Eu já não vou largar mais Esse ar por causa É tudo alpaca Inox eu vou Compro Mando fazer Esse é tudo alpaca É até interessante Falar pra você Chico Tem um livro Eu li um livro Que chama A Última Tropa E vem contando História Dos tropeiros antigos Que saiam com tropa Pra vender Mais ou menos O caso da gente É romance É romance Ou é histórico Não Não É histórico E Era desse jeito O pessoal Saiu O tropeiro Pra comprar E vender tropa E a esposa Ficava em casa Isso tem um compadre meu Que ele tem Muita tropa Ele é de Minas De vez em quando Ele vem aqui A semana que ele esteve aqui Ele tá já com uns Dez dias fora de casa A família dele tá lá em Minas Isso aí é mais ou menos por aí O tropeiro ele sai Ele sai trabalhar Sai negociar Igual qualquer outro serviço Geralmente A mulher fica em casa É como qualquer outro serviço Então É difícil Uma mulher Que acompanhe Que possa estar acompanhando Então Geralmente fica Eu no meu caso Por exemplo Minha esposa fica em casa Cuidando da casa Dos filhos Ela tem o serviço dela E até porque Tem hora que tá Vamos dizer assim Tem hora que posa Num lugar bom Mas tem hora que não posa Tem hora que dorme Em cima de traia Dorme no chão No zarreio E Judia um pouco da mulher O homem Tá mais acostumado Mas Judia um pouco da mulher Tchau Música 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 Amém. 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 Amém.